Com mais uma temporada chegando e os ânimos nas alturas, eu consegui entrevistar e coletar algumas respostas de alguns desenvolvedores do Seed, e posso dizer que consegui umas respostas bem interessantes, como o porquê do retrabalho da Nuke ser cancelado, porquê adiaram o crossplay, se chega o retrabalho de universidade na temporada 4, e ainda por cima eu vou te explicar esse erro de conexão com os servidores que vem acontecendo. Tudo isso e muito mais como vocês bem sabem, vocês vão ver nesse vídeo, mas antes de mais nada, corre lá na Twitch que hoje começa a nossa MD10 nessa semana de sorteio, valendo um Season Pass Premium pros subs na sexta-feira. E ainda por cima, a Logitech, que é uma das parceiras aqui do canal, tá fazendo uma promoção, onde na compra de um produto Logitech, registrando a notinha no site da promoção, você concorre a um setup completo de 50 mil reais. Se você quiser participar, suas notas fiscais válidas vão até dia 31 de março, e dia 2 de abril, os 3 vencedores serão revelados, porquê sim, serão 3 vencedores. Todos os links, tanto da live quanto do site da promoção, vão estar aqui na descrição, e claro, boa sorte pra todos que forem participar da promoção e do nosso sorteio de março. Como vocês bem sabem, na semana anterior do anúncio da nova temporada e do ano 7 de conteúdo em fevereiro, alguns criadores de conteúdo como eu fomos convidados pra conhecer essas novidades de antemão. E a gente acabou participando de painéis com os desenvolvedores fazendo perguntas diretamente pra eles, e até mesmo podendo mandar perguntas exclusivas em off pra eles responderem. Demorou, mas as respostas das minhas perguntas chegaram, e eu acho que eu mandei bem pra uma primeira vez, vai. Já vou deixar bem avisado que não, não perguntei de anti-cheat ou remoção de mouse e teclado nos consoles, até porque anti-cheat é uma coisa bem vaga de se perguntar especificamente, e porque a remoção dos adaptadores eles já disseram recentemente estarem focados nisso. Então vamos aproveitar a oportunidade de perguntar coisas que eles não falariam em um artigo no site do jogo, por exemplo. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar pra vocês o que tá acontecendo com os servidores. Tem muita gente reinstalando o jogo, perdendo noites de sono e se preocupando sem saber o que tá acontecendo. Alguns de vocês, como sempre, no final da temporada, estavam e estão tendo problemas de conexão com os servidores do jogo. Isso não é 100% culpa da Ubisoft, claro que eles poderiam evitar isso de alguma forma, até porque o problema acontece só no CID, maioria das vezes, mas isso é mais responsabilidade da sua provedora de internet do que qualquer coisa, que geralmente acontece com a Claro ou a Net. Você basicamente já está sofrendo um problema de rota de conexão, e isso faz com que você não consiga conectar no CID, e no Apex, Valorant, e qualquer outro jogo que você consegue. Então se você for do PC, a solução talvez seja instalar um exit lag pra alternar a sua conexão, e se você for do console, você pode tentar resetar o seu modem, aplicar a VDN, se eu não me engano, no Playstation, mas de acordo com alguns relatos, ligar na sua provedora e tentar trocar o modem por um roteador 3.1, muitas das vezes funciona. Cobra sua provedora que você tem direito disso, viu? Então se liga, logo de cara a primeira pergunta foi relacionada aos modos de jogo novos. Agora na Demon Veil chega o modo TDM em todas as plataformas, trazendo um modo de jogo casual e leve de se jogar sem tanto estresse, e com isso será que outros modos de jogo, como um Dominação ou o Kill Confirmed, igual no COD, podem chegar esse ano? Bom, de acordo com o Aureli Tiron, acho que é isso, diretor associado do CID, abre aspas, queríamos adicionar o TDM para adicionar uma maneira mais relaxada de jogar o CID com menos estresse e menos comprometimento, devido ao jogo mais rápido e com o respawn incluído. Outro objetivo era adicionar variedade e frescor ao jogo, e adicionar mais modos de jogo iria nessa direção. Se adicionarmos esses modos de jogo citados, eles estarão na mesma playlist do modo TDM, como Bomba, Refém e Protegiária são da mesma playlist casual. Estamos analisando qual modo pode combinar com o CID, mas não podemos dar mais detalhes, porque isso também dependerá de como os jogadores jogarão esse novo conteúdo. Fecha aspas. Então basicamente eles ressaltaram o que a gente já sabia, a forma como o TDM funciona e o propósito dele no jogo. E ainda comentaram isso que é interessante, que pode ser que no futuro o modo TDM ele vire uma playlist de modos de jogo, igual a casual que você pode cair em Defusa Bomba, Proteção Diária ou Refém. Então no futuro nessa playlist pode ser que tenha TDM, Domination, Kill Confirmed e vários outros modos de jogo, mas claro, tudo depende se a galera vai ou não curtir o conteúdo, entre aspas. E a gente sabe que vai, né? A aprovação do TDM tá aí pra confirmar isso. Falando da Nuki, no passado a gente viu a Nuki sendo retrabalhada no TTS, podendo se camuflar de gadgets de proximidade, como Minas da Ela, alarmes de proximidade, detectores de metais, Banshees e etc. E em contrapartida fazendo mais barulho, quando ativado o redutor de presença dela. Essa ideia foi descartada, ela não chegou nem a chegar na versão final e ninguém entendeu o porquê. E de acordo com o Angel Maldonado, game designer sênior do CID, abre aspas. Sim, Nuki ainda está em nossos planos. Descartamos esse protótipo porque a capacidade de counterar gadgets de detecção de proximidade precisava ser counterada de alguma forma, ou a Nuki poderia se tornar extremamente frustrante de se jogar contra. Nossa abordagem de remover o som abafado não recebeu um bom feedback, o que é compreensível, porque pra usar a imunidade de armadilha você depende da composição do time inimigo, mas o passo silencioso ele é sempre útil. Além disso, testamos essa mudança porque não estávamos completamente convencidos sobre ela, pois promovia mais jogada solo em vez de trabalhar com a sua equipe. Ainda estamos discutindo diferentes alternativas pra aprimorá-la de forma que promova mais o jogo em equipe, mas por enquanto nada a compartilhar. Fecha aspas. Resposta bem da vaga, eles não citaram nenhum plano de mudança ou coisa do tipo, obviamente, mas assim como o Oryx e o Glass, a Nuki está na lista de operadores que logo mais vão receber uma caralhada de mudanças. E pela demora, posso sugerir que algo grande pode estar vindo por aí. Só pra deixar bem claro essa parte, a ideia é que a Nuki na visão deles poderia não ser tão útil uma vez que ela precisaria que na defesa tivesse um Banshee, uma Mina ou algum Gadget de proximidade pra ela poder counterar, e isso acaba forçando mais plays solos do que em equipe. Só que isso meio que não faz muito sentido, agora existe o repique de atacantes, se você vê que não tem trap, você tira a Nuki, se você vê que tem muita trap de proximidade, você pega ela e brilha, já que a proposta da Nuki é justamente essa, uma operadora fantasma que counteria a intel da defesa, né? Mas enfim. Passando pra área de mapas, eu pedi alguns detalhes e informações do novo mapa Emerald Plain, afinal, qual é a principal diferença dele pra uma mansão, litoral ou qualquer outro mapa do jogo? E quem me respondeu tanto essa quanto a próxima pergunta foi o Josan L. René, game designer do Cid, dizendo, abre aspas, Nosso objetivo aqui é um mapa competitivo, e ele deve estar disponível na playlist ranqueada desde o começo. É um mapa de ritmo acelerado, pois é um mapa de tamanho médio, e prestamos muita atenção no fluxo pra que a navegação e a gameplay por ele sejam fáceis de aprender. Fecha aspas. Como a gente já tinha teorizado aqui no canal, esse pode ser um mapa forte chegando por aí, até porque mapas médios fazem a festa, como mansão, litoral e clube, por exemplo, que disparam no meta. E ter esse teor de algo competitivo novo vai ser muito maneiro, papo sério. Pra quem tá meio perdido por aí, o Emerald Plane chega na Demon Veil agora, mas apenas no patch de mid-season, que deve chegar lá pra maio no jogo. Em conjunto a essa pergunta, eu questionei esse safadinho se a Universidade Barlet vai ser retrabalhada na Season 4 ou não, já que eles comentaram querer mexer no mapa ano passado, e até agora a temporada 4 desse ano tá sem mapa definido. E o lindão Josan aí foi bem cirúrgico, dizendo, abre aspas, Tudo que podemos dizer é que um retrabalho de Barlet não está planejado para a temporada 4 desse ano. Fecha aspas. Ou seja, confirmou mais uma vez que a Universidade vai ser alterada em algum momento e não deu nenhuma pista sequer do mapa da Season 4. Eu devia ter perguntado qual era o mapa da Season 4, né? Mas ó, já antecipo que não vai ser um mapa novo, tá? São só três mapas novos esse ano, sendo um pro modo TDM na temporada 2 no meio do ano. E chegamos no momento que todos querem saber. Dentre todas as novidades e anúncios do ano 7, uma informação chatrou muita gente. Crossplay e transferência de contas adiadas. Jogos como Rainbow Six Extraction, For Honor, todos eles já receberam essas novidades e só o nosso velhinho aqui que não. Os devs anunciaram no painel que era por conta de um problema técnico que eles tiveram que adiar essas novidades e claro que eu perguntei o que aconteceu. E de acordo com o Mohamed Mbembe Reda, não sei como se pronuncia isso, diretor de estratégia do City, abre aspas, A transição tecnológica necessária para mesclar mais de seis anos de dados e não comprometer nada que os jogadores ganharam até agora no jogo está levando mais tempo do que esperávamos. Também tivemos que mudar alguns recursos para entregar o ambicioso calendário do ano 7 que foi apresentado no Invitational. Queremos trazer o crossplay e o crossprogression o mais rápido possível para os nossos jogadores e isso continua sendo um desafio para nós, mas levará um pouco mais de tempo do que o esperado. Fecha aspas. Eu sei, não disse nada. Mas basicamente eles explicaram isso pra gente que foi convidado para os eventos em off e o motivo até que é válido no meu ver. Vamos lá. O City por si só é um jogo feito numa base do que? 2012, 2013. Ele é um jogo velho já e eles estão tendo esse trabalho de transferir ele para uma plataforma mais moderna e completa para eles conseguirem entregar mais novidades, melhorar a estabilidade do jogo e todas essas coisas. O começo disso foi com a nova interface que foi de fato um novo sistema tecnológico para deixar o game mais moderno e leve e a real é que eles poderiam ter liberado o crossplay agora em março com a Demon Vale como planejado. Mas daqui dois meses, por exemplo, eles teriam que desativar isso, muita gente perderia um contas de anos, a novidade teria que ser refeita nessa nova plataforma que eles estão fazendo a transição e o hate seria maior ainda. Então por isso eu digo que a longo prazo vai ser melhor essa espera. Óbvio, é super frustrante pra todo mundo esse adiamento e ainda mais frustrante algo que era pra ser lançado no começo chegar no final do ano. Pareçada, né? Mas rapaziada, lembre-se que isso não é uma mecânica boba. Se tiver um bugzinho, por mais bobo que seja, muita gente pode perder skins raras e até contas completas nessa transição de plataforma. Então dê tempo ao tempo porque os caras infelizmente demoraram pra começar a fazer essa transição tecnológica e eu quero a minha conta intacta quando ela vira o console. Então paciência. E eu não sei se foram perguntas ou respostas interessantes pra vocês, mas fica o questionamento. O que você perguntaria para os devs hoje se você tivesse a oportunidade? Comenta aí abaixo que dessa vez mais do que nunca eu tô curioso pra saber a versão de vocês. Lembrando que a Demon Veil tá disponível e essa semana tá recheada de novos vídeos e streams lá na Twitch. Se quiser comparecer por lá conosco vai ser mais do que bem-vindo. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. E até mais, galera.